E aí pessoal, um mini torno aí, quase pronto aí, certo? Alimentado por uma fonte de computador 12 volts Um motor de impressor aqui Se dá pra ver legal Aqui tem uma regulagem aqui Pra fazer a tensão da correia Aonde liga ele Encaixa ali, dá pra fazer a perrotagem aqui Aqui tem duas regulagens Pra mim abrir aqui o ângulo E mexer, correr aqui O apoio Vou ligar ele aqui Na fonte A imagem não tá muito boa Eu tô filmando de noite, tá? Mas é É isso aí, né? Não sei se vai dar pra ver aqui, né? Acredito eu que vai dar pra ajudar bastante aí, né? Fazer a pivotagem Um eixo de relógio Alguma coisa do tipo aí Tem Um milimétrico Pra não ajudar pra não mexer aqui E mudar a regulagem que eu quero Certo? Maior aí, ó Beleza? Isso aí E aí E aí Obrigado.